os autofalantes 5 polegadas eles são de 40 watts rms 5 polegadas comprado lá no aliexpress barato 49 reais a 50 reais já com frete e o distribuidor aqui nacional brasileiro então tá comprei para fazer o teste para esse presta né vamos fazer o teste ali em algumas placas compatível com a potência pronto então aqui agora na bancada já vão fazer o teste com essa plaquinha essa plaquinha que é a é a plaquinha mp3 dois canais de 25 watts 25 watts vamos fazer o teste com ela que já está instalado vamos ver aqui qual é o comportamento do som volume máximo aqui está bem legal né vou Tchau, tchau O problema é que para essa placa ele já tocou muito bem, gostei, lógico que aqui não está dentro de uma moldura, não está dentro de uma caixa Se estivesse dentro de uma caixa a gente ia ver os graves bem mais fortes, mas eu achei legal Em torno de 50 reais, 49 reais um pad ao falante desse para fazer um projeto pequeno desse Tanto com essa placa que a gente vai testar com outra aqui de 50 watts Vamos para a gente ver o comportamento Pronto, já estamos aqui com a placa de 50 mais 50, 100 watts Vamos ver aqui o teste com ela Volume máximo Tocando muito bem Eles fazem um grave bem legal Vibra bem Eu achei ele legal pelo preço, para fazer um projeto simples, com um custo mais ou menos E é um dos alto-falantes mais baratos que está tendo hoje, nessa potência de 40 watts Que tanto dá para ligar em uma placa aberta de 100, 50 mais 50 E como também em uma placa de potência menor De 40 watts De 25 watts E vão tocar muito bem Muito interessante Achei legal, achei bom É como eu disse Se colocar com certeza em fazer o projeto mesmo, em uma caixa Na litragem legal Eles vão dar um grave melhor Estou passando muito bem Legal, legal Eles são feitos aqui Essa parte dele aqui é metal Não é metal, não é plástico A bobina dele ali, a gente vê que também é uma bobina Não é uma bobina pequena É uma bobina que está correspondendo a essa potência mesmo Ali Então Por enquanto aqui nos primeiros testes eu achei legal Qualquer coisa eu vou deixar aí na descrição também Olha lá Onde foi comprado, a página lá Então isso aqui é mesmo só para mostrar para aqueles que querem fazer um projeto com mais Menor custo E também Comparando esse alto-falante 5 polegadas 40 watts Foi testado aqui com duas placas Legal Aí a gente vê o custo-benefício E também vê a durabilidade desse alto-falante Eu Pelo preço Pelo projeto mais simples Achei legal Tá certo? Então é isso aí Gostou do vídeo? Dá o like A gente sempre Quando possível A gente está apresentando algum conteúdo sobre Eletrônicas Essas plaquinhas Algumas coisas Referentes a esse conteúdo Valeu